O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Recentemente nós falamos aqui na Central sobre uma notícia triste e decepcionante que seria, claro, o fim do Yuzu. O Yuzu era um emulador totalmente gratuito de Nintendo Switch que foi ali a janela de oportunidade para milhões de usuários jogarem alguns títulos exclusivos de Nintendo mesmo sem ter o console muitas vezes com melhorias gráficas, traduções para PT-BR já que a própria Nintendo não faz e às vezes até acesso antecipado de jogos pirateados por meio da emulação. O projeto estava de pé desde 2018, era open source e constantemente tinha atualizações. Os criadores do projeto em si não cobravam por nada, tinham apenas uma página no Patreon para quem quisesse doar e ele era um dos emuladores gratuitos mais populares de Nintendo Switch de todos os tempos. Infelizmente, recentemente a Nintendo meteu um processo show contra os criadores do Yuzu Yuzu e conseguiram derrubar a plataforma, conseguiram derrubar o software. Foi recentemente oficializado um acordo que foi fechado entre o grupo de desenvolvedores e a Nintendo no qual eles pagariam o valor de 2.4 milhão de dólar e iriam fechar todo o desenvolvimento do software, iriam remover os links de download do software de toda a internet, basicamente iam remover o Yuzu das redes. A gente falou sobre isso, a gente falou que o mal venceu, né? A gente falou que infelizmente a Nintendo conseguiu derrubar mais um emulador foda, mas a gente falou também que no caso desses é que nem uma Hydra, né? Você pode cortar uma cabeça, brota duas no mesmo lugar. Eles derrubam um, mas vai aparecer outro. E não demorou, meus amigos, não demorou. Recentemente, no último dia 5 de maio, um perfil no Twitter brasileiro, olha só que legal, chamado Senhor Linguiça, achei sensacional, ele anunciou dois projetos engatinhados para poder reviver o Yuzu. São o Nuzu e o Suyo, que são forks diretos do emulador de Nintendo Switch, e eles estão procurando desenvolvedores para poder ajudar no projeto. Então olha só que legal, mesmo com os desenvolvedores originais sendo removidos de cena pela própria Nintendo, que aproveitou dos seus milhões de dólares e advogados poderosos para derrubar esse projeto feito por fãs gratuito. Veio outra moçada e já está fazendo outro projeto para poder manter isso de pé e trazer ainda mais pessoas para isso. Muito legal. Só que o que me surpreendeu aqui não foi nem só esse projeto foda, né? Desses brasileiros aqui querendo acabar com a farra da Nintendo. Mas é o quê? O gadão guerreiro, né? O nintendista roxo que vai me defender uma porra dessas e passa vergonha, meus amigos. O vexame que rolou recentemente em relação a essa postagem foi tão lindo que eu acho que valeu um vídeo e vale demonstrar como, infelizmente, existem pessoas burras e mentalmente limitadas demais para perceber o abuso que acontece nessa indústria. Vai ter gente, sim, para defender e passar pano para a Nintendo. E olha como é maravilhoso ver nintendista tomando natarraqueta nesse caso aqui específico. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, White, a gente quer passar para vocês os detalhes da continuação do Yuzo, né? De maneira não oficial feita por fãs brasileiros. E a delícia que foi ver o nintendista roxo aqui querendo derrubar esse projeto de fãs brasileiros e tomando natarraqueta e passando vergonha. Antes da gente entrar em detalhes do que aconteceu, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nem uma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite. Então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Sabe qual é a maior loucura dessa história toda? É que a galera se prende muito ao fato, né? De a gente ter um emulador, que era o Yuzo, e que ele rodava jogos recentes do Nintendo Switch. Mas a galera esquece, a emulação é muito importante. É muito importante. Você comemorar a derrubada de um emulador é um dos bagulhos mais escrotos que tem. Porque, assim, se a gente parar para analisar quantos jogos hoje a Nintendo já tirou do mercado e não tem mais acesso de nenhuma forma, você não consegue comprar, você não consegue nem comprar online, e muito menos físico, porque é muito difícil você encontrar, por exemplo, jogos antigos da Nintendo também. É caro pra caramba. Então, assim, você ter um emulador para poder manter essa história dos videogames é absurdamente bom. E você vê o nintendista, você vê essa galera realmente comemorando a derrubada do Yuzo. É um bagulho muito tosco. É muito tosco. Vocês estão se autoboicotando. Porque vocês querem o quê? Ficar esperando ali sentadinho pela mamãe Nintendo lançar o joguinho no Nintendo Online ali? No modo online, para vocês poderem jogar um jogo antigo emulado pela própria Nintendo? É um bagulho assim que não entra na minha mente, tá ligado? Não entra na minha mente. Não, é impressionante como o cara consegue dedicar tanto tempo e energia e força de vontade para defender uma empresa bilionária que está cagando e andando para ele e que, se puder, exploita ele de maneiras obscenas e ilegais. E que muitas vezes são ilegais. E mesmo assim, o cara vai lá e se joga na frente da empresa bilionária para tancar uma bala por eles. É impressionante o nível de gadismo que tem do fã da Nintendo. Então, como eu disse, foi recentemente compartilhado essas informações aqui desse projeto do Nuzo e do Suyo. Foram milhares de pessoas que replicaram e compartilharam, ficaram felizes com isso, que querem apoiar, que querem participar do projeto de uma maneira ou de outra. É o clássico, nem todo herói usa capa e nesse caso aqui realmente os meus caras são muito fodas. Mas também não demorou, não tardou para vir um retardado querer derrubar isso. No melhor estilo BRKZDU, querendo chamar a atenção da Nintendo quando fizeram uma fanart. Lembra lá que tinha um... O Edu postou de meme lá? O Edu fez... Ah, ele fala que é meme, né? Eu não vi onde está o meme nessa porra. Eu senti que era um meme na época, mas era de um jogo, né? Um fangame, né? É, tinham feito um fangame remake do Super Mario Land 2 e aí ele foi lá e marcou a Nintendo. Falou, Ei, Nintendo, se liga nesse fã de vocês. O cara está pedindo por um processinho. Não, o cara X9, né? Um filha da puta, um arrombado de grau maior. Ele sempre é muito irônico, mas, pô, nesse caso o cara marcou a Nintendo e não tem como defender, tá ligado? Não, a ironia é a cabeça direita do meu pau. Esse daqui é filha da putagem, não tem outro nome para uma porra dessas. É filha da putagem, é outro fangame boi roxo. E aí, no caso, esse cara que derruma de BRKZDU está tentando derrubar o projeto aqui que foi anunciado recentemente pelo senhor Linguiça. E, meu amigo, que tiro que serve pela culatra gostosinho de acompanhar, hein? No caso, a gente está falando aqui do canal Nintendista Investidor. Ele é um canal aqui do YouTube que tem uns 4 mil inscritos e o nome diz tudo, né? Ele é um Nintendista que é investidor. É, mas aí que eu ia falar, porque aí se o nome dele é esse eu vou ter que defender, porque o cara deve ter todo o dinheiro dele em ações da Nintendo, velho. O cara tem que defender a seconta pirataria da Nintendo, velho. Não, o cara que se chama Nintendista Investidor você acha que ele está apoiando quem? Você acha que ele está avisando, né? O bem de quem? Você acha que ele está avisando o bem da comunidade como um todo da indústria dos games ou ele só quer saber da Nintendo em específico, né? Então você vê ali no canal dele tem vídeo aqui falando sobre investir dinheiro, ganhar dinheiro com videogames. Tem vídeo aqui falando da Nintendo mas, é claro, o que mais chama a atenção é o quê? É as passadas de pano. Tem vídeo aqui, ó. Por que você deve escolher a Nintendo em 2023? Aí tem o Xbox, o Playstation com X e o Nintendo joinha. Aí o outro. Não pirateie a Nintendo e ela está devorando a Sony e a Microsoft em 2023. Eu gosto desse aqui, ó. Come na mão deles. Eu gosto desse aqui, ó. Steam Deck defasado, não comprem. É mais defasado que o meu Nintendo Switch. Não, eu acho incrível porque o Nintendo Switch não consegue nem rodar a porra do Zelda que é um jogo nativo a 30 quadros direito. Enquanto isso, tem a porra do Steam Deck rodando o jogo às vezes em 4K, 60 e é um portátil, né? É uma plataforma portátil que vem do PC. Aí vai me falar que é defasado, mas puta que me pariu, né? Inclusive o debate hoje em dia é se o Switch não está defasado, né? Não, não, não. É complicado, cara. É complicado. Tem até papo aqui de console war, né? Você enxerga a beleza na guerra de consoles? Sim, é lindo, é lindo. Cara, é complicado. Você vê aqui só os títulos e as thumbs já é complicado, né? Imagina assistir per se. Mas aqui no caso eu nem vou falar do conteúdo dele porque eu não vi os vídeos dele. Eu acho que eu não tenho propriedade pra poder falar. Tanto é que quando foi o caso lá do Totoro falando da gente ele não viu porra nenhuma e já queria falar da gente. Então eu não vou dar uma de Totoro e eu não vou falar dos vídeos dele, né? Mas pelas thumbs e pelos títulos eu acho que ele já é um pouquinho enviesado para a Nintendo. Não sei quanto a vocês, mas eu sinto isso. A questão é que ele foi no Twitter, compartilhou a postagem original do Sr. Linguiça, né? Com os projetos pra tentar reviver o Yuzo e soltou essa daqui. Opa, galera! Bora denunciar! Já fiz minha parte! E-mail piracyscene arroba eraway.nintendo.com querendo levar o público dele e outros usuários do Twitter a derrubar esse projeto de fãs que tá querendo trazer de volta a emulação pra milhões de pessoas de forma gratuita. Me fala se não é um espírito de porco, cara. Me fala se não é um fanboy de grau maior. É impressionante como o povo consegue ser gadão guerreiro de empresa bilionária. Mas que delícia, né? Que delícia! Apesar do mal ter vencido alguns dias atrás, né? Com a Nintendo derrubando o Yuzo hoje o bem venceu. Pois hoje foi o público que se pronunciou. Hoje foi o povão que deu a sua perspectiva. E a perspectiva do povão não mente. Ninguém apoia esse cara. Você vê a postagem dele tem quase meio milhão de visualizações e só 100 likes. Ou seja, ninguém apoiou ele. Em contrapartida são quase mil comentários centenas de retweets e, cara, os comentários são maravilhosos. O cara do Sigma Post foi lá e falou cria vergonha na cara, rapaz, com 2k de like. A página Ademir Corno mandou um delicioso pirateia Nintendo é gostoso demais. Mil likes. Gordão Ucrânia altos níveis de tcholice detectados. A ruiva denunciar larga de ser tchola parceiro. Todo mundo chamando ele pelo que ele é. Que é um fanboy tchola. E até eu fui ali mandei ali uma foto de um lixo perguntando algo mais a declarar, meu amigo. Então, assim, maravilhoso. A gente tá falando assim, gente, de centenas e centenas e centenas de pessoas macetando o cara nos argumentos, zoando esse cara e como é bom, como é bom ver o nintendista sendo colocado no seu lugar original, no seu lugar de direito, que é numa posição de humilhação. Porque é isso que esse povo merece, cara. É isso que esse povo merece. É uma indústria que está cada vez mais destruída por jogos mal feitos, caríssimos e sem qualquer tipo de inovação. Me vem o nintendista de qualquer outro canto da internet pra defender o jogo que é igual ao mesmo jogo de 20 anos atrás. O console que tá mais defasado que a minha calculadora. O cara que vai lá e quer defender empresa que quer te vender o mesmo jogo de 1980 por meio de um remaster chechelento que não muda nada e quer te cobrar 350 conto. Gente, não tem como. A gente tem que ter senso crítico. A gente tem que reclamar. E o que eu mais vejo é nintendista que não reclama. É nintendista que passa pano. É nintendista que a Nintendo tá lá metendo dois quilômetros de tora no cu dele e ele falando vai vai já pra match mais que eu amo. Caralho, meus amigos, o povo não abre os olhos. Os nintendistas não percebem que quando eles apoiam uma merda dessas a Nintendo vai continuar cagando no prato deles. Eles continuam comendo essa bosta achando que tá uma delícia. Mas o povo, a grande maioria do povo, graças a Deus, a grande maioria da comunidade dos videogames tem ciência das podrices que a Nintendo faz. Tem ciência do lixo que a Nintendo é como corporação. e tem ciência dos produtos que estão nos entregando. Então como é delicioso ver o povo falando, o povo se posicionando abertamente e os números não mentindo. Mostrando que não querem saber de cancelar esse projeto, pelo contrário, eles querem apoiar e um cara que vai lá e tenta derrubar isso, nada passa mais do que um verme, nada mais passa um lixo que está trazendo mais problemas do que soluções pra situação que a gente se encontra atualmente. É o que eu sempre falo, eu gosto de dividir o fã do fanboy, né? Eu sou fã da Nintendo também, mas eu sou fã do quê? Dos jogos da Nintendo, das franquias, mas eu sei separar a empresa dos jogos e a galera que sabe fazer isso, eu respeito muito, velho, porque você não pode ser cego. Quantas vezes aqui a gente já fez vídeo falando mal da EA Games? Lion, você gosta das franquias da EA Games? Pra caralho, sou mega fã das franquias, mas que empresa merda, né? Que jogos ruins que eles estão soltando, porra? Exatamente, essa é a diferença. A gente, por exemplo, gosta muito da Rockstar, dos jogos da Rockstar, mas a empresa a gente sabe que tem problema, os caras são gananciosos pra caramba, né? Então assim, você tem que separar a empresa multibilionária do seu joguinho que você gosta, só porque o Zelda tá ali no console da Nintendo, você não precisa defender o Nintendo Switch, tá ligado? Você não precisa defender o console, velho, o jogo tá rodando mal, eu já falei mil vezes aqui, eu tenho dois Nintendo Switch, eu tenho o Zelda físico, eu tenho o Zelda digital e eu joguei Zelda no PC, num emulador a 4K60, e tipo, eu gosto de Zelda, mas nem por isso eu defendo a Nintendo o console dela, então, sabe, você sabia, eu vou passar uma informação pra você, porque eu sei que você não tem Switch lá, sabia que o Nintendo Switch não tem lugar pra botar cabo de rede? Não tem, é só na base do Wi-Fi, é só na base do Wi-Fi, então, sabe, é um console, é uma dock, que sinceramente, sabe, tá defasado, não, não tá defasado, quem tá defasado é o Steam Deck, acorda pra vida, porra, vi no canal, nem entendi esse investidor que o Steam Deck tá defasado, desculpa, gente, desculpa. Inclusive, eu já falei, tá, eu defendo ele, tá, porque ele é investidor, ele deve ter ações na Nintendo, e ele quer que o dinheiro dele valorize, então, eu respeito ele. Não, isso daqui me embosseta demais, porque assim, o meu viés, né, o grupo que eu apoio, o grupo que eu defendo, são os gamers, é o consumidor, porque eu sou como vocês, eu consumo, eu pago pelos meus jogos, eu gasto dinheiro, eu gasto meu dinheiro pra jogar um monte, de jogo aqui, que a gente não recebe da Globo Acuerto, que o nosso parceiro não envia jogo, eu pago pelo jogo. Se bem que a parceira tá boa, o cara tá mandando bem aqui. Não, tá incrível, mas e quando a gente não tinha loja parceira pra bancar? Era dinheiro que a gente tirava do nosso bolso pra poder trazer vídeo aqui, pra poder falar sobre, porque a gente gosta de jogar o que a gente ama. A gente selecionava, né, também, pra vocês terem noção, não dava pra jogar tudo, era tipo, e aí, a gente vai jogar qual esse mês? Tem três jogos grandes, não tem como fazer tudo. Eu, assim como você, eu sou consumidor, a gente tem que o quê? Considerar qual o jogo que a gente vai comprar, qual o jogo que a gente vai investir, entendeu? O meu trabalho aqui é pra com vocês, é pra com o público, é pra com o consumidor. Esse é o meu viés. O viés de um cara desses não é pra você, não é pra com a sua família, não é pra com outros gamers, é pra com a Nintendo. Esse cara aqui é basicamente marketing direto pra Nintendo, porque, é que nem você falou, White, não é um fã, é um fanboy. E esse que é o problema. Você ser fã de uma empresa, você ser fã de uma franquia, você ser fã de um jogo, não tem problema nenhum. É saudável, é comum, é legal. O problema é quando você, é quando você transforma isso na sua personalidade, aí você fica insuportável, meu amigo. Aí você fica burro, aí você fica limitado. Infelizmente, o que acontece aqui, tem muita gente passando pano pra empresa vagabunda, tem muita gente passando pano pra jogo ruim, só porque é dedicado, só porque é fanboy. A gente não pode ser assim, cara. Você precisa ter senso crítico pra tudo. Você deve se posicionar contra coisas que não são do seu agrado ou que não são benéficas pra você, sempre. E não vai ser passando pano pra uma Nintendinha, não vai ser querendo derrubar qualquer tipo de emulação que você vai conseguir melhorar a companhia que você tanto gosta. Então assim, que maravilhoso ver o povo se posicionando contra essa ladainha. E mais gostoso ainda do que ver o público indo contra essa ladainha aqui do canal Nintendista Investidor, é ver o que? As notas da comunidade. E, olha só, nesse post aqui do canal Nintendista Investidor, recebeu um fact-checking aqui das notas da comunidade que mostra o que? Emulação não é crime. Emulação é a forma mais eficaz de preservar o acesso aos jogos no futuro para todos. Enquanto empresas tratam seus títulos meramente como produtos, eles também são história. E não há nada que preserve melhor a história de videogames do que a emulação. E, cara, que coisa maravilhosa de se ver porque isso daqui é uma verdade, cara. Isto é uma verdade. Na visão dessas companhias, jogos são só produtos. Mas a gente sabe, você que é consumidor, você que é gamer assim como eu, sabe que videogame é muito mais do que entretenimento. Videogame é arte, videogame é cultura, videogame é história, videogame é trabalho, videogame é fonte de renda, videogame é tudo, videogame é um monte de coisa. E, infelizmente, como o Art falou, empresas como a Nintendo não disponibilizam mais uma porrada de jogos. Tiram da loja por licença ou tiram da loja por interesse e ninguém mais consegue jogar esse jogo. Se você não piratear ou se você não emular, você não tem acesso a esses games. Então a emulação é mais do que nunca uma ferramenta importantíssima hoje em dia para manter a história dos videogames de pé e, de novo, como foi dito pela própria nota da comunidade, não é crime. Então, assim, acho sensacional o que está acontecendo aqui. Muito bom ver o povão abrindo os olhos e um pouquinho de esperança na humanidade me aparece vendo coisas dessas. Por mais casos desses no futuro e por mais casos do povo se posicionando contra esse tipo de vagabondagem que a gente está vendo nas redes sociais. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo, então convido você a deixar a sua opinião nos comentários. Bora debater? Não se esqueçam de checar os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho